Tá difícil voltar. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês do porquê que eu não tô conseguindo ainda me alinhar com os conteúdos, eu acho que tô ramelando um pouquinho, mas também já falar sobre futuro, planos do canais, aonde eu quero chegar, conteúdos e formatos que eu quero trazer, tá bom? Então vai ser um vídeo bem desabafo, bem... é... é de papo normal aí, só pra gente arredondar todas essas questões, tá bom? Mas antes de mais nada, com quem eu tô conversando nesse vídeo, né? É... eu tô conversando com um que acompanha muito o meu canal, com quem realmente acompanha todo o meu conteúdo. E aí pra não ficar só nesse videozinho, só falando, só dando explicações e tudo, hoje vou dar uma mini aulinha de produção de conteúdo na internet, tá? Ó, vai ser legal. Criei um esqueminha aqui, mais ou menos bem simples, mas só pra vocês entenderem e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? De novo, daqui a pouco eu vou falar sobre o futuro, vou falar com a galera que eu sei que gosta do meu canal, que vai assistir esse vídeo até o final, mas eu também queria trazer um conteúdo diferente, né? Várias vezes na internet vocês vão escutar falar sobre o negócio do funil, tá? Se você estiver querendo produzir conteúdo, então, você já ouviu falar disso aqui umas 500 vezes, né? Que, resumidamente, o que é o funil, né? É o funil de engajamento, algumas pessoas vão chamar de funil de vendas, vai ter um monte de pessoas, vai ter vários nomes diferentes aqui na internet, né? Que, resumidamente, é esse triangulão que vocês estão vendo aqui desse lado, e ele é dividido em várias camadas, né? Então, dependendo do produto que a pessoa quer te vender na internet, ou do que ela tá querendo te mostrar naquele vídeo, Ela vai criar várias divisões diferentes aqui, né? Como eu tô falando sobre produção de conteúdo, eu vou ser mais simples ainda, e eu vou mostrar só um pouquinho do que eu estou me comunicando aqui, tá? Então, a pessoa em especial com quem eu estou me comunicando, que é, acho que é esse início desse vídeo aqui, e entra como uma mini aulinha de produção de conteúdo, né? Bom, primeiro, topo de funil. Topo de funil, isso aqui, imagina que tem um monte de pessoas aqui, tá? Tem um monte de pessoas. Então, onde cabem mais pessoas, né? Aqui em cima. Isso aqui é o que a gente chama de topo de funil, né? Então, é aquilo que tem o maior alcance. O que é o que tem o maior alcance? Normalmente, é o em alta, né? Nossa, eu escolhi um pincel muito grosso aqui, peraí. Então, isso aqui é o que tá, normalmente, em alta, né? Ou também, a gente pode chamar isso aqui de hype, né? O que está no hype. Então, resumidamente, o que é isso aqui, cara? Isso aqui é onde tem a maior quantidade de pessoas, que é o assunto, né? Tudo gira ao redor do assunto, do tópico. Então, acabou de sair o Silent Hill. Mano, muitas pessoas querem assistir o Silent Hill. Essas pessoas procuram produtores de conteúdo que estão fazendo aquilo, e elas encontram vários produtores. Então, o Funk tá fazendo live, o BRKS Edu fez vídeo, o Patife tá dando dica, enfim. Então, essas pessoas vão procurar esses produtores de conteúdo nessa hora, na hora do lançamento. É por isso que quando um jogo lança, vocês vão ver todos os produtores de conteúdo fazendo o máximo de conteúdo daquele jogo em específico. Porque é onde mais tem pessoas procurando conteúdo sobre aquilo. Depois que o público que as pessoas estão assistindo, normalmente, elas encontram, aí rola a primeira transição, né? E aí você consegue construir os fiéis, né? Então, o público fiel àquele assunto em específico, né? Então, aqui são os fiéis, né? Deixa eu fazer duas bolinhas no i assim, né? Porque eu já fiz no primeiro, eu tenho que fazer no segundo. O cara que é fiel é isso, mano. Pô, comecei a assistir o Funk gerando Silent Hill. Então, eu vou assistir somente o Funk, né? E isso acontece muito comigo aqui, porque eu cubro muitos jogos, né? Então, pô, recentemente, por exemplo, eu fiz o ARA, History Untold. Então, muitas pessoas procuraram o jogo, acharam o meu canal. E aí, elas vêm e começam a consumir o meu conteúdo diário. O algoritmo trabalha em cima disso aqui, né? Então, o algoritmo entende o perfil de cada uma das pessoas que quer ver aquele jogo. E ele vai distribuindo o vídeo do produtor de conteúdo para pessoas que têm um perfil parecido. E vai aumentando isso aqui. Então, normalmente, isso aqui é a base de todo o trabalho. É isso aqui que a gente busca sempre no nosso canal. Essa parte de cima, né? Que é onde está a massa. Então, é por isso que, às vezes, você vai ver, por exemplo, uma live de lançamento do jogo. E aí, ela está, às vezes, com 10, 12 mil pessoas. E aí, na próxima live, ela tem 6 mil. E desses 6 mil, é porque 6 mil, 10 mil viram. Mas só 6 mil ficaram fidelizados e vão continuar assistindo aquele conteúdo, daquele produtor de conteúdo, certo? Isso aqui é o grosso de todo o produtor de conteúdo da internet, de maneira muito simplificada, tá? Nesse vídeo, eu estou falando com essa última parte aqui, né? Que o pessoal chama de fundo de funil, assim, ó. Normalmente, a galera que vende curso vai ensinar isso, porque aqui é quem compra o seu produto. No caso do produtor de conteúdo, isso aqui, ó, é o... Eu vou chamar vocês, né? Que, no caso, é você que está vendo esse vídeo até agora, é de VIP, certo? São os VIPs. São as pessoas... Os very important people. São as pessoas muito importantes pra mim, né? É a galera que assiste todo o conteúdo que eu produzo. Pô, o Patifão está jogando aqui a DLC do jogo tal. Deixa eu ver se eu vou gostar, porque meu gosto é parecido com o gosto do Patif. É... Pô, o Patifão está... Zerou, está jogando a DLC do Diablo. Deixa eu ver o que o Patif achou, porque eu segui o guia do Patif. Pô, o Patif está jogando um Souls-like. Eu zerei o Elden Ring por causa do Patif. Então, eu estou, literalmente, me comunicando com isso aqui. E vocês já devem ter ouvido que isso aqui é a coisa mais importante pra um produtor de conteúdo, né? Então, por isso que, às vezes, mano, quando eu fico muito tempo sem produzir um conteúdo na internet, eu venho aqui, ou que eu estou planejando alguma coisa pro futuro, eu venho aqui e converso. Normalmente, eu estou mirando aqui, tá? Como o algoritmo vê que eu estou falando com essa pessoa, ele vai desenhar um perfil, né? Dessa pessoa que eu estou falando, que, no caso, é você, que está vendo esse vídeo. E ele vai encontrar pessoas parecidas. Então, muitas vezes, ele vai jogar pra uma pessoa daqui, que não tem nada a ver. E essas pessoas, nada a ver, caem nesse vídeo e é bom ou ruim. Porque, às vezes, a pessoa gosta do jeito que eu trato a galera aqui do meu canal. E aí, por isso, ele começa a me seguir. Às vezes, eu caio nos perdidos que só vem aqui me xingar. É normal. Isso é internet. Quando você entende como isso aqui funciona, você entende que você consegue trabalhar disso, viver disso, assim como eu faço nos últimos 12 anos. Certo? Então, fica aí essa mini aulinha de produção de conteúdo de funil de engajamento. Nem sei como que é. Tem tanto nome diferente essa bagaça aqui. Eu não sei como a galera chama hoje em dia, tá bom? Mas, enfim. Então, fica aí essa aulinha do funil pra vocês. A gente vai ficar só nisso, né? Beleza. Por que eu não tô produzindo esses conteúdos? Resumidamente, é por conta do processo da mudança e reforma, né? Isso realmente é bem exaustivo. E não só isso. Como eu mudei pra um prédio novo, muitas pessoas estão em reforma. Então, várias vezes eu vou produzir o meu conteúdo e começa uma furadeira, uma britadeira. Mano, acontece um milhão de coisas ao meu redor e tudo desaba e o barulho se torna impossível com que eu produza um conteúdo de qualidade pra vocês. Óbvio que eu tenho técnicas pra virar isso, mas, além de tudo, também tem os meus problemas, né? Então, por exemplo, aqui o meu ar-condicionado vazou. Então, vai ter que vir trocar amanhã. Então, mano, é sem maldade. Desde que eu me mudei, essa vai ser, tipo, a oitava vez que eu vou desmontar o meu setup inteiro. Então, às vezes, vai ter fio solto aqui e tal, porque eu vou ter que desmontar ele inteiro. E amanhã vão cortar o gesso aqui em cima pra mudar o ar de lugar, pra parar de pingar. Então, assim, todo esse processo vai me tirando da produção de conteúdo. Em resumo, é por isso que eu ramelei nos últimos, mano, um mês e meio, tá ligado? Tipo, sempre que eu tiver a chance, eu sentei aqui e produziu um conteúdo. Gravei muito conteúdo de voz. Mas, cara, na hora que o conteúdo era pra sair, ele não saiu, principalmente por causa dessa questão da mudança, tá bom? Mas, a boa notícia é que acabou. Amanhã é isso. Tem a BGS agora, né? Então, acabou no meio do caos. Mas tem a BGS, tem essa mudança no ar-condicionado, que é meio que, tipo, a última coisa que eu tenho que fazer. Tirando pendurar a televisão, que eu vou pendurar ela aqui. Então, vai meio que rolar essa última etapa agora, essa reta final. E ao que tudo indica, sábado, minha vida estará normal. Sábado, terei o estúdio pronto, acondicionado funcionandinho. Porque o estúdio aqui, como ele ficou acústico, né? Eu fiz mais acústica nesse estúdio aqui, né? A porta ali tá aberta agora, porque o Bunny tá por aqui, né? Caramba, o Bunny tá aqui no chão dormindo, tadinho. Mas quando eu fecho aquilo ali, né? Tá muito mais acústico. O som não vaza e tal. Então, isso pra mim é mais tranquilo. A não ser o da reforma, que pô, uma furadeira no andar de cima não tem como. Mas, acusticamente, ele melhorou muito. Mas, com o som, vem o calor, né? Então, produzir conteúdo aqui tá muito difícil, porque tá muito quente também. Então, sem o ar vai ser um pouquinho difícil da gente fazer isso. Mas vai dar certo. Já tá rolando alguns conteúdinhos, algumas lives. Agradeço a todo mundo que colou nesses conteúdos recentemente. De novo, amanhã eu vou estar na BGS. Inclusive, se você estiver na BGS na quinta e no domingo, eu vou estar lá, tá? No estande da Blizzard, a partir das 13. E vai ter live também. Eu vou fazer live da Vessel of Hatred direto da BGS, tá bom? Só que eu fiquei esse recadinho também. De novo, porque eu tô falando com quem tá aqui no VIP, né? Então, enfim, espero vocês também na live, tá? Mas, semana que vem, a gente volta. Com quais conteúdos? E aí, na verdade, agora é a hora que você vai participar aqui deste vídeo, né? O que vocês querem ver? Porque eu perdi alguns lançamentos. Por exemplo, o Silent Hill, né? Que eu citei aqui, tá na minha cabeça, porque eu sei que é um conteúdo que eu perdi. Voltando, vou até voltar aqui, ó. Como eu perdi o lançamento do Silent Hill, eu perdi toda essa galera aqui, ó. Isso aqui eu já era, tá? Isso aqui do Silent Hill praticamente não tem, né? Então, se eu for produzir, por exemplo, o Silent Hill, vai ser só pra galerinha VIP, né? Um dos jogos que eu tô muito focado, porque eu quero muito jogar, eu acho que tem um perfil aqui do canal e tudo, é o Dragon Age, né? Então, o Dragon Age tá no final desse mês. E aí, o Dragon Age... Dragon... Eu adorei esse negócio de escrever na tela aqui. Ficou legal, né? Bem feio, né? Mas, enfim. Mas, legal também. Eu gosto que é legal. O Dragon Age, ele engloba todo mundo. Mas, até o Dragon Age sair, a gente tem um periodinho legal, talvez pra tirar um backlog, né? Um que eu, com certeza, vou focar é a DLC do Diablo, né? Eu quero pegar o nível máximo com o Net Spirit aí, então vai ter alguns conteúdinhos. Mas, eu sei que, mais uma vez, estamos falando com o grupinho mais VIP aqui do canal, certo? No máximo, tem os fiéis aqui que gostam das minhas builds no Diablo, né? Então, amplia muito pouco. De novo, isso não é uma reclamação, tá? Isso aqui é só como funciona. E entender isso é muito bom. É um super alívio pra quem trabalha com isso. Enfim. Diablo, devo fazer. Tem um jogo novo semana que vem, Awaken Nine. É um negócio assim que eu vou jogar também. Eu tenho os conteúdos de backlog que eu quero produzir. Por exemplo, eu queria, talvez, voltar a jogar o Monster Hunter pra gente se preparar por Wilds. Eu queria, talvez, produzir o Silent Hill, mas, de novo, eu sei que vai ser uma parcela menor, porque muitas pessoas já assistiram ou jogaram. Então, o Silent Hill, se eu fizer, vai ser em Live Void. Enfim. Então, tirando os lançamentos, que, obviamente, eu vou pegar e vou cobrir, de novo, porque isso é importante pro meu trabalho, conforme eu vou ser pra vocês naquela tabela, eu vou também focar em produzir os conteúdos aí mais pros VIPs, né? De novo, eu me importo muito com o que você, que acompanha todos os meus conteúdos, tá achando. Então, é vocês que eu quero ouvir. O banheiro começou a latir. Eu falei pra vocês, tá louco, né, minha vida? Mas, enfim, resumo da obra pra eles. Como o recadinho era muito curto, por isso que eu dei essa milha aulinha de funil de engajamento ali. De novo, isso é bem raso, tá? Se você for pegar um curso de influenciadores digitais, ele vai te cobrar 500 reais e vai te ensinar. Espero que mais do que isso. O mínimo que eu espero que ele te ensine mais do que isso. Mas é só pra vocês entenderem, mais ou menos, como que eu penso na hora de produzir o meu conteúdo aqui. E pra que você saiba também que eu não morri, tá bom? Eu tô aqui, tô vivo. Vai sair conteúdo nessa semana. Fechou? É isso. Foi um conteúdo mais pra falar sobre mim, mas eu trouxe uma mini aula. Essa aula. É isso que sobrou da aulinha aí. Tô pronto pra fazer um curso. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve pra mais conteúdo. Muito obrigado. E comenta aí o que vocês querem ver. Se vocês querem que eu acompanhe esses lançamentos que eu perdi, tipo Silent Hill ou não. Olhamos pro futuro. É isso. Conto com sua opinião. Ah, tem um Metafor. Metafor sai sexta. Metafor eu vou cobrir aqui também, desde o lançamento. Mas ele é um público mais nichado, né? Mas eu vou cobrir Metafor também. É isso. Amo vocês. Um beijo. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí